C-H-I C-H-I E... Takashi T-N-E C-H C-H-I-N-E-N Calma, calma Takashi Como é que se escreve T-N-E-N-E C-H-I-N-E-N-E-N-E Tá com uma foto no ponto T, tá? Tá, deixa eu ver aqui, canal Ah, achei Vai lá no Sharks Você é esse magrinho aqui? Não, eu sou o que tá com a corrente Ah Você viu a figurinha Ih, o JP tá aí? Esse aí é o JP? Não, esse aí é outro amigo ali Você não conhece o JP ainda? Não é Eu vou te mandar foto Se inscreve aí, se inscreve Você nem tá fazendo a nota assim Tô vendo, tô vendo agora Tô um pouquinho dura, tá? É, durei Primeira do dia Deu like, se inscreveu? Eu vou sair Ai, dá like Pronto Ah, eu tô falando baixo ou tô falando alto? Nem sei se dá pra ouvir você falando Deu like, se inscreveu? Ah não, tá sim Ah tá Tá, eu vou sair da live Obrigado por ter se inscrevido Obrigado, obrigada Você viu o short que eu postei hoje? Da skin? Não Você viu o short? Do negócio lá do Da figurinha Você viu a figurinha que eu postei? Achei Comecei a voar, velho Vamos de casa Na edição de quarta Não Como que eu não tirei os boxers? Não sei Confidei esse tiro Você acredita que a mamãe vai ficar 10 mil em figurinha? Meu Deus É mais o alvo da copa Espera, levanto Oh, chega, volta, volta aí Oh, chega, volta, volta aí Você quer ver o real trem? Eu voltei a jogar que nem antes Meu Deus Eu achei uma sá Só que eu pinei Olha, olha o meu dente Eu dei Eu voltei a jogar que nem antes Não, tá? É? Oh, cara Vamos lá. Vamos lá. Para de cocagore em tudo. Vamos lá. 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 Vou encerrar um pouco, depois eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá assistindo o que? A live minha. Ah. Mano, pra que subir tanto assim, velho? Eu tô frio e ver o dano só Desce, ó, pop Para de subir Eu sou o melhor que com os maus, cara Não tem como, cara Não tem como, cara Não é? Não é? Não é? Não é? A-i Não estou mais bons Estão rodando muitos caras atrás Hum, na dedão Você está atuando a cara É, mano É, não é? É meu jeito Eu não te dei nenhum dano Tchau, tchau. O caramba Tá duro aí, mano Meu moço tinha bugado, velho Acho que o fio tava mal conectado Eu acabei de conectar melhor Não vira, não vira Não, não vira Não, não vira Não, não vira Não vira Não, eu coloquei escada Você não resetou Que cagado Não, eu coloquei escada Meu Deus Briga, sério Olha pra frente Olha pra frente Meu moço tá boa, velho Antes não era O que? Você tava aqui? Você tava aqui? Nossa, não tô vendo Tudo cego Não, eu coloquei Não, eu coloquei escada Não, eu coloquei escada Caramba, caramba Eu tô errando com a Digit Não, eu coloquei escada Não, eu coloquei escada Eu coloquei escada Não, eu coloquei escada sim bala velho você sabe que tá sim bala cagado? cagado não habilidade tá ligado e eu ri que boa que você errou também ae 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 e Eee Dei Dei O que é isso? Ah, não sabia Eu fui editar Eu também não sei O que? Eu não te conecto Mas é muito cagado, agora eu vou te zoar Eu? Uhum Eu fui tirar o 200 ali, só que não foi Eu fui tirar o 200 ali, agora foi Mano, eu fiz isso, eu fiz isso E eu fiz isso, pra cima Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Isso é muito ruim Agora eu vou tentar fazer clip e não tem que lá em lá assim Tem box? Como é que eu vou fazer clip? Nossa Tá muito alto na sense Espera Qual que era a minha sense? Eu esqueci Vou colocar 9 10.9 Depois eu vou ter que reassistir a live Depois eu vou ter que reassistir a live Não, eu corto Vai, agora eu vou no controle Calma aí Ai Ai, eu ia ter um pixelzinho seu Mano, é muita diferença, né? Contra uma coisa Ah, ia pegar Que graça Eu ia fazer isso aqui Eu ia fazer isso aqui, ó Eu ia fazer isso aqui, ó Só que eu vi que vocês estão Falei, ah, deixa pra lá Vem Vai, no controle Eu sempre começo no raio, cê sabe, né? Aqui, ó, por causa desse 90 grados Ai 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 Eu sempre falo E o 200 vai ser aqui Lá, lá, lá Se eu tivesse um dano 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 Mas por causa do mesmo jeito que eu morrer Pulei na boca mesmo Nem aí, né? Nem aí Não Não treta comigo Pique, seu do pé Não, tá bom Agora você não ganha, tá? Ah, achando Sim Se eu ponentei Se eu ponentei Se eu ponentei Alamos Se eu ponentei Sim Que Isso O que é isso? Cara, você é muito cagador, você só ganha de 1.200, no controle você só ganha de 1.200, é incrível isso. É que eu girei pra cima, eu tava fazendo um golfe, cara. Fumbado? Duzentos? Nossa, eu ganhei 1.400. Só ganhei de 1.200, cara. Não controla ainda. Tá dizendo. Tá dizendo. Ah! Vem top. Viu aí, ó. Viu? Amassado. Não foi não. Não bate nada. Bate. Você vai deixar a live gravar no YouTube? Você vai não me lembrar. É... 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 Não, não, vem para o cara essa não. E aí, cara. O que? O que? Não, não, não. Vou quitar, tchau. Por que? Por que? Por que? Aqui está não. Takashi. Falou. Por que? Você aqui está. Vou jogar a arena solo. Bora, arena. Eu também vou com tu. Não, mano. Vai logo. Para de criança ir-se. Para de criança ir-se. Vou jogar. Vou jogar com o JP. Para de criança ir-se. Vai, bora logo, arena. Vou jogar com o JP. Vamos arena logo, véi. Você é a única pessoa que eu consigo subir ponto. Eu não consigo subir com ninguém, véi. Por que? Literalmente. Você é a única pessoa que eu consigo subir ponto. Ah, que eu sou ruim, né? Não. Eu não consigo subir mais com ninguém, mano. Ninguém com o JP? Sério. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Com o JP foi só por um tempo. Agora ele só faz cagada, Nália. Estou quase chegando no divisão 6. Falta 100 pontos. E eu acho que hoje eu chego. Para mim falta 200. Caso que eu joguei com os moleques e perdi 30, 30, 30, 30, 30. Sabe quanto que eu estava? Eu estava com 3.400. Perdi 30, 30, 30, 30, 30. De tão bom que o simulado que é. Eu não vi qual cara que era. Eu fui mostrando. Você teve alguma boa? Ah, só uma. Vamos ver. Eu quero ter lá. Eu vou ver como que é. Eu vou ver sua tela. Como que é eu jogando contra você. Única que veio foi a Brilhante. Que foi do Canadá, sabe? E eu vou comprar o álbum da Copa. Eu vou fazer live agora. Vou ver qual que é na Twitch. Se for meus amigos, vem. Ganha dinheiro? Então, hein. Você pode fazer stream e ficar bem famosinho. Tipo, ganha a placa de... É que eu já vi umas pessoas ganhando da Twitch. Quero ver você sendo amassado. Nossa, essa aqui foi bonitinha que eu fiz com você. Pula, né? É para cá é aqui, né? Pula, 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 pula aqui. Só olha para baixo, mano. Senão eu não ia cair, velho. Olha para baixo e eu quero mais lugar de sempre. Eu estou caindo sabe aonde? Mirando na ponta da pedra. Vem aqui, ó. Não, não. Estou mirando na água aqui. Eu vou cair mais baixo. God. Eu acho. Posso cair aqui, ó? Pô, mas aí só tem arma ruim. Tem aquela sniper aí. Não! Eu estou sem arma, mano. Que bosta, velho. Aqui o bau eu não peguei. Ah. Eu abri o bau e eu não peguei a arma, mano. Como assim? O cara roubou? Não! Tipo, eu não consegui pegar arma. Bugou. Vem. Vem na live. Só vem, mano. Você vai ficar... Caraca, como... Como que não pegou, velho? Nossa, mano. GG. Nossa, velho. Que bosta, hein, mano. Hoje, pior que eu não fiz nenhuma live na Twitch hoje. Você faz live na Twitch? Eu faço. Você ganha a placa de... Vou usar essa skinzinha aqui, ó. Skin aqui é... Eu vou usar essa mochila, velho. Eu não uso muita mochila, mas eu vou usar. Meu Deus, vai falar que você é bote. Por causa que quem usa mochila é bote. Não parece que é bote. Nossa, quatro. Ô, Matheus. Matheus, Matheus. Oi. Quem usa hoje em dia mochila parece ser bote, não parece? Como assim? Quem usa mochila hoje em dia não parece ser bote? Ah, depende. Algumas, né? Algumas mochilas. Você tinha que comprar um iPhone pra poder conseguir a skin do Icone? Não, era um Android. Ah, pra ganhar o Galaxy, né? Tá travando, de novo. Desliga e liga de novo. Eu acho que eu já sei o que que é. Eu acho que é a internet. É, agora parou já. Era a internet. Nossa, essa aqui você foi acabadinha. Ah? Essa aqui você foi acabadinha. Tá assistindo a live atrasada, hein? Eu não. Olha aí, essa noite que sim que você ganha, gente. Ah, já sabe, né? Já sabe que o lado é o seu irmão, hein? Tô mirando parrado. Não, não miro muito pra água, não, que se você cair na água, você vai cair, tipo, aqui. Aqui, ó. Ou você quer cair aqui? Não, mas é muito pouco, Luch. Ah, bora pra lá. Não, mas dá pra gente pegar o cofre. Nesta. Então a gente pega o cofre. Ah, beleza. Vai achar a chave. Foi por último segundo que a gente fez. Vou cair aqui, tá? Tô com pizza. Tô com um negócio. Chave. Bota mais um. Tô com um beijo, não. Pizza. Também, não pega esse mininho que eu vou pegar, tá? Tô com um beijo, não. Não, não bate o mininho. Não bate o mininho. Eu tenho um negócio aqui, velho. Oxe. O barril. Sai o galão. Vai, eu zé. Eu não bate o mininho, tá? Eu comi pizza. Agora que nem precisa deixar o mininho, mas não vai achar. Ah, boa hora que dá. Você não tem fone? Você não tem fone? Não, que nem tem uma pessoa que tem sapo. Não abre, eu tô pegando. Você não viu o baú aqui, mano. Eu não tô encontrando o pump. Tem uma doze ali do lado. Ali, ó. Obrigado. Você que marcou? Não, é a doze que eu larguei. Tem munição? Tem. Ah não, encontrei uma munição aqui debaixo. Eu queria mais uma chave, cara. Mas a gente vai ter que ir naquela cidade pra achar. Qual cidade? Aquela onde que tem o copo. Pelo jeito. Vamos ou não vamos? Vamos. Mas forma madeira antes de... Formando madeira e pedra. Mais essa. Acho que eu vou dar uma passada nessa casa. Vou ver se eu encontro alguma coisa. Você vai? Ih, caiu o cara ali, mano. Então volta. Caiu o cara aqui. Então volta. Você já tá indo já pra cidade? Ah, os caras já pegaram o cofre. Sabe o bug? Os caras fizeram isso. Não, acho que eles conseguiram com chave mesmo. Porque não teria sumido o cajado. Não, mas não sumiu. Tá ali. Não, o cajado não tá ali, não. Tá sim. Mas tem ninguém aqui, velho. Aqui não tem nada luteado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver. Se tiver luteado, você paga quanto? Oi? Se tiver luteado, eu vou... Fazer os luteados. Ih, tem cara aqui. Ah, calma, 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 calma. Vou pegar a raiva. Vem aqui, vem aqui em cima. Vou ficar de olho atrás, tá? Vem aqui, vem aqui em cima. Vem aqui, vem aqui, vem aqui em cima. Ah, então desce. Não desce, não desce, não, tá? Vem aqui comigo. 24, tá? Não vai, não vai. O cara subiu. Subiu. Vai atagar, gente. Você consegue pegar isso aqui? Vou pegar. O que? A cor é a cor é a sim? Não, peguei. Buggy. Ah, tá atrás. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vem, vem. Ah, não dá pra quebrar aqui. Ah, tá ali, ó. Acabou de construir. Vai, ataca, ataca. Vou quebrar. Quebra, quebra. 40? 40? E eu 6. E eu 6? Vai, vem, 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 vem. Não vai dar. Não deu. Eu, eu tentei dar na cabeça do cara. Oh, meu Deus. O cara me deu, mano O cara ficou atrás do cofre, velho Você tá perdendo? Fui muito burro Ai, Sétio Sétio, sai? O que é isso? Você chegou em casa Meu Deus Tô com a mesma quantidade de pontos que você Eu desci, mano Não tô exatamente igual Tô um pouquinho acima Tô com 2.890 Tô com 65 pontos 55 acima 65 Não, por causa que falta 110 Ah, tem dor, tem dor Oi, esse pacote passar do xadrez é da hora, né? Você não achou? Oi? Oi? Ô, você tá com o outro V-Bucks naquela conta? Ah, não, não é RECA ainda Oi? Não, não é RECA V-Bucks? Uhum Ah, então Tenta conseguir o passe É, então É que eu tenho que atualizar E a bateria dele acabou Eu tô com preguiça de carregar Ah, então antes de fazer isso Mas atualizar o que? Atualizar o Switch? Ah O Switch? Atualizar ou atualizar o Fortnite? Fortnite Ele já sabe, né? Ó Ó Ó O God Glider deve ser Aqui Não, aqui Olha pra baixo Chegamos aqui Perfeito É, eu que tô perfeito Eu vou cair na parte de baixo Que eu vou querer lute aqui Então, mas tem que cair aqui, ó Beleza Ah, eu vou cair Não vai dar, não vai dar Espérate aí Se pá, eu dou conta, tá? Se pá Tá, vai, fica aqui Sabe Se ele aparecer Eu Opa Opa Tem um bala aqui, ó Deixa eu pegar O cara tem aqui em cima Tá, tô bebendo o mini Matei ele Quero aí Quero que eu vou Não, não, não Não vai, não vai Não vai O cara Não vai, não vai Volta Volta, volta Volta Vem, vem Vem Olha, falei Muito light Naná de Uroca Vai, pode ir O cara tá muito light Se tivesse municionado A gente matava Falei Só que nós É isso que já tá viva Tá, então Só tinha um Só tinha um Um do no caso Você pode me dropar Metade do Mets Nossa, eu nem tenho Aqui Ah, não É, pior Aqui não tem muito Assim Tem que separar Um em dois segundos Dois E o mini Mini tem um A Não, então Vou tirar Pra lá Não dropa não Dropa não Direto Meu Deus Meu Deus Então É um Carassolo Que der Ativa De longe Na gente Primeiro Matei E a segunda Era só Ficar ali Pegou Pegou? Nini Não Tô comendo bolo Tem um barrioto Mano 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 Vou levar A cara É Muito bom Pra cá Você viu Estourando A cara Aham Aqui ó Barrigo De Bã Tô indo Outro Mini Aqui Se eu precisar De bosta Fala Aham Só tô Farmando Agora Ó Aqui tem um Baio Mano Se você quiser Levar Vou levar Vou levar Os caras Não formaram Nada Mano Volta Volta Tô com uma chave Dá pra abrir Lá Você quer Tem outro Baio Tem coromatizante Tinha Onde? Não Gastei Eu acho Ah não Tá partindo Encontrei Encontrei Tem aqui ó Vamos pegar A gente vai precisar Pra ir Pra safe E E Pro cofre A gente nem Luteou A gente já vai Eu acho Mano O cofre Vai dar Full loot Só vem 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 Tô pegando Mini Vem Vem Tô Tô Hórrido Vem Ainda Logo Todo É Um Anotar Aqui Agora Só Põe Sabe De 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 Trampos Tem Outra Chave X X X X X X só vem, só vem até onde que dá vem aqui, vamos usar outros chromatizantes pra ele ah, vou usar sozinho, sei aí aí vai sair já, daqui a pouco acabou meu já de boa, dá pra ir é bom não ir subindo esse negócio aqui ó, só esse negócio aqui só que a gente vai pra lá não, tô ligado porque quando a gente sobe a gente vai quase direto no cofre ninguém lutear direito, tá ligado não, não abre, não abre relaxa, já vai abrindo, deixa ele deixa eu pegar todo o balão nossa, só dois vão, né deixa eu abrir um balão em merda você tá abrindo o cofre putz, eu só precisava de... uma beza melhor de alavanca roxa tá aí qual que é? mano, você é o melhor, cara não, você é o melhor não tem cara de loot, né é não não só vem, só vem, só vem tô indo vai primeiro é que eu não sei onde que tem que ir aí você vai primeiro aí você vai 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 vê minha live vê minha live olha como que eu tô de cura não, tá sabe, só fala que eu não vou desculpar lá ó, seis mini seis cura cura e dois baia são seis mini e quatro cura cura é bom que os flechas você pega em qualquer lugar, velho ali tem muito onde que você atrapa ali tem muito onde que você atrapa aqui podia ter frente ainda do que era santuário antes tem mais que nesse baú vem um splash tem como ver um splash no bão? sim tem essa azulzinha aqui, rapinho não quero bora pegar cromada aqui aqui aqui, pera ah, eu não sei o que vai ser aqui desce, 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 desce desce rasguei, rasguei rasguei, rasguei tá ali ó subiu cadê? lá pra cima vai lá pra cima tô aqui em cima bárbara, você parei sai ai, eu pensei que era o cara sai eu ia por fora sai eu ia por fora sai eu ia por fora não tem nem não tem nem não morre, não morre, não morre não tem nem não tem nem tá, ó.. aí cabei né Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem que calmar, velho. Fica sempre comigo, velho. Quando tem preto, assim, você fica juntando, velho. Se eu não quiser morrer aqui, nem mais morreu assim. Nem bosta. Vou ver aqui o jeito que você rushou, mano. Eu tô vendo como que eu rushei pra ver. É, você já tava longinha. Porco. Como que você pinou, velho? Então, é que eu treino a mira. Eu tô colocando lá pra treinar. Nossa, mano. Mano, se eu tivesse matado aquele cara, velho. Aquela aqui eu era a minha. Porque os dois eu rushei em mim. Tem que treinar muito a mira, velho. Né? O problema é que faz mais problema na arena. Não, né? Eu já caiu, já. Tchau. Se a gente pegar duas chaves, a gente vai sempre alipacionar assim. Mas se for uma, a gente vai apelar. Aí vai pra cá, pra cá, pra cá. Aí tem carta. Conta, já conta. Não dou. Cai muito mal. Você cai aqui, tá? Ah, vai sério? Não. Vem aqui correndo. Eu vou cair aqui, eu vou cair aqui, eu vou cair aqui. Vem aqui correndo, vem aqui correndo. Mãe. Ah, não. Ah, velho. Mano, que mira de doente controle do caramba, velho. Que doença, mano. Pera aí, velho. Que doença. Nem adianta, mano. Só vai seco. Você vai... Não tem como, né? Em duas, você vai me desculpar disso. Não tem como, né? Não tem como, né? E quebra o negócio de splash, que nem vai sopar Tenta aí, será os caras vazarem, não vai dar pena Fica marotada aí, não sou muito, até os caras vazarem Não, calma, vira pra direita Vai olhar neles, não, esquerda, na cidade Vai olhar neles, se você ver que eles estão indo aí Fica aí, fica aí Tá vendo ali? Tô Acho que não Fica agacho, agachado, não os caras vão despedir Um coach falou que ia ter que ficar com a doze na mão quando estiver na moita Tem que ficar no... Coach? Quem que é? Não sei, é um youtuber, eu fiquei vendo dicas Pode ficar melhor na mira, sabe? O mapa Tem que abaixar sua sense de mira e deixar só de construção, essas coisas, nem sabe? Acha mais, tô rápido Não, pra você é porque você tá pegando tudo Nossa, mano, eu caí e nem deu tempo de pegar arma, velho O cara já me deu o max de... O cara tá perto Deixa, não chama atenção, anda um pouco mais pra frente pra você olhar ele Olha onde você tá escutando Olha onde você tá escutando Vai pra tudo onde você tá escutando Cadê? Tá por aqui, ó Aqui, ó Ah, os caras já sabem onde que eu tô falando Tá ligado Não, ele sabe, ele sabe Fica aí, fica aí, fica aí Eles tão tentando procurar O cara tá de sniper, velho Uma gabunda Eu tenho que pegar seu card muito rápido Relaxa, quando der 30 segundos você vai Tá prontinho Pode ir indo, vai indo, vai indo pro card Vai indo pro card Vai indo pro card Vai andando, né, normal Olha pra direita, olha pra direita Sai, mostra o cara Faz parede, faz parede Ah, mas se eu ficasse... Ah, mas se eu tivesse pegado o card Tô com muita cura Tô com muita cura Esse cara ficou esperando, né Bando de otário Doente, né Esse cara vai morrer, quer ver? Ah, não Não é, não Que posta, cara Aperta pronta Aperta pronta aí Já apertei? Ou não apertei? Não, apertei sim Eu vou ter que jogar agora Mas deixa eu aumentar um pouquinho do ponto Que a gente tava ganhando ponto de colocação Ó, quem que é esse moleque que tá dançando tiktok com tu? Oi? Quem que é esse moleque que tá dançando tiktok com tu? É um amigo, hein? Um amigo, hein? Japa? Não, ele apressou Ele apressou Ele apressou Ele adora? Não Onde você tá aí? Oi? Onde você tá aí? Como você ainda tá aí? Esse lugar aí Não tem onde você tá Ah, esse é uma pessoa Pode colar, não precisa Pode Você vai falar, não anda Vamos lá, eu achei muito lagado Vai cair no mesmo lugar de sempre? Vamos lá Não caiu ninguém, velho Não caiu ninguém? Ninguém? Acho que não Olha aí Caiu ou não caiu? Não Não Bom que dá pra notar Bom, nem churrão Mano, já tá bom de peixe Eu não quero mais peixe não, tá ligado? Pronto Pronto Eu tô com a coluna, tá ligado? Não com a coluna Não com a coluna não, pizza Só sai quanto de peixe tem? Sete Fraqueta Não sei Eu vou beber um gordo Não, mas se você quiser levar Eu vou beber about takes Se você quiser levar Eu tô com a coluna e peixe E a coluna não Eu vou Eu vou E aí E aí É Poxa, tá. Quebra! Tô com uma chave. Já sai colado. Oi? Já sai colado. Tô com duas chaves também. É. Tem um gordo aqui. Já. Flash Bloop. Eu vou levar Flash Bloop. Flash. Mano, o céu fica roxo, velho. Por quê? Eu acho que é uma nova atualização. Eu fumo em full world. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Um negócio aqui. Já tenho, tá? Não vai fazer, mas... Se eu morrer, você não tem nenhuma pessoa tem culpa, tá? Tem cara aqui. Tem cara aqui, cara. Agacha, agacha, agacha. Me segue, me segue, me segue, me segue. Tá me seguindo? Calma, tem cara aqui. Vem aqui. Segue. Segue você, ó. Não, calma. Vai ter que ser pelo outro lado. Segue. Aqui, ó. Já encontrei. Mano, vai logo. Ó, tô comendo. Tá aqui atrás. Abri a porta. O cara tá aí em cima. O cara passou aqui, ó. Tá ligado. Se ele vir, vamos lá dentro. Ele tá aqui em cima, velho. Tá. Ai, calma. Eu dei pro meu tiro. Eu dei pro meu tiro. Caramba, sai. Um comigo. Um de vida, um de vida. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Esse aí que tá fugindo também. Um de vida, tá? O cara tá aqui em cima? Uhum. Um de vida. Oh, olha meu de vida. Você consegue me dar conta no martinante? Não tenho. Não, martinante. Não tenho. Ah, tá fugindo, mano. Ih. vamos lá ver o copo não, ele vazou não tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali prepara pra tirar ele prepara pra tirar ele toco outra chave para lá, para lá chorei e aí agora deixa eu levar a cura-cura tem duas chaves tá aqui perto, tá aqui perto ai, deixa ele vazar, deixa ele vazar meu deus, cara, o que você tá fazendo mano, eu não consegui ver o cara acho que o cara é franho, olha o nome dele o cara era um bosta, mano se eu tivesse material meu material tava esgotando não, já vê quanto que você tava falou, vou vazar por quê? ah, tá a gente vai aham e aí 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 não tá vendo E você, Brenner? Duas também. Nossa, e tu? Duas bordô ainda? Esse é bordô? Bordô. Não é dourado? Não, pra quê? Ah, mas é o que eu consegui, mano. Aí, tá bom. Eu venci, galera! Ô, Renaldo! Ô, Brenner, você tá vendo isso aqui, mano? Ele fez com o Neymar Legend, aquele. O mesmo Neymar Legend. Ele tá usando o que ele já tem. Ele tá usando o que ele já tem. E aí, eu também tenho um, hein, então. Não, não, não valeu, ele é um criantinho, não. Aí, galera. Que isso? Que isso? Este Neymar Legend aqui foi o que eu consegui no meu documento. Eu tenho túneis, Neymar Legend. Como eu consegui esse vídeo do Renço? Nossa. E aí, eu tenho um, hein, 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 Tchau, tchau. 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 Gente, eu não preciso abrir. Tchau. Aqui. Tchau. 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 Uau. Tchau. quando ele pegou sua mãe Akashi Akashi Sai e me convida Pobre Akashi 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 Vai lá, vai lá no meu canal Você viu o que que eu peguei? Ai meu dedo Ai meu dedo mano Quebrei meu dedo Eu vou te mandar um vídeo Eu vou te mandar uma foto Você comprou? Aham Sabe onde veio? Já Onde? Vem uma brilhante Onde se vende? Fonte 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 Não, fala Fonte Não pode Pera aí Pera aí Mata não É caro? Sambacue é um pacote 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 Mas você não comprou o álbum Não, o álbum Mas não adianta comprar só as cartas Descobre é um pacote Entendeu? Entendeu? Com a cacá Pra usar Não Tô É um cara que tá me mandando isso aí É... Morreu? O que é que eu vou ver? O que é que eu vou ver no carro? O que é que eu vou ver no carro? O que é que eu vou ver no carro? Não tem nem o carro Eu só comprei o carro para ver o que vem Você quer que eu mando fotos de onde vem? Não, eu não estou Espera, não me matou não Vamo, você vai morrer? Não vou não E não me mata também, tá? A ceife já tava vindo Aham Já Cudeu Ai eu morri Onde que a ceife dá? Dez Dez Dá Eu vou sair, tá? Vou comer aqui Falou Falou, tá gacho Tá Fica de fora Não sei, mas Falou, tá gacho 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 Ficaria É fácil Eu sei o que é Ficaria Eu sou Mas eu não gostaria Ficaria 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 Estou mais difícil Estou mais difícil Tchau, tchau. 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 Tchau.